A indicação de hoje com o número 92 de 2023, ao qual eu trago aí para os nossos gestores, nosso secretário de administração, um conjunto com a nossa secretária de educação e também com o nosso secretário de saúde, uma sugestão para que dentre as escolas municipais de Alto Garças haja disponibilidade de um profissional técnico de enfermagem ou se possível mesmo até um enfermeiro no momento da aula, para que haja essa disponibilidade, buscando aí uma oportunidade a todos que estão ali presentes com orientações aos pais, orientações aos próprios alunos, aos servidores e principalmente no caso de primeiros socorros as pessoas estarem ali de prontidão, os profissionais da enfermagem ou técnicos de enfermagem estarem de prontidão para o atendimento. Tenho certeza que nosso município pode ajustar essa situação para beneficiar todas as nossas escolas e com segurança os pais deixarem aí suas crianças na creche, nas escolas, pensando que se houver alguma situação desagradável, que a gente não tem essa intenção, né, que aconteça, mas havendo algo esteja um profissional disponível para realizar esse atendimento e levar até o pronto atendimento a situação. E também, Luiz, gostaria aí de apresentar, né, o projeto de hoje foi votado favorável para que a Capela Mortuária de Alto Garças seja denominada agora como Geralda Carvalho de Oliveira, uma senhora que eu tenho uma estima muito grande pela vida que ela teve no nosso município, foi uma vizinha da minha casa, ela foi uma pessoa exemplar em termos de profissionalismo, uma pessoa muito singela, simplesmente assim, adorável diante da religião, de uma empatia muito grande. Então, com aquele carinho especial, a família dela, né, que hoje se encontra aqui no nosso município e outros em outras cidades, deixo aí expressamente aí essa homenagem a uma senhora que contribuiu muito por nosso município como professora, como pessoa, como humana que era a favor de muitos que precisavam nessa vida. Obrigado. Obrigado.